Autodiário, oferecimento, Sandregá, Flappi Multimacas Olá, como vai? O programa Autodiário saiu dos estúdios e veio direto para Jaguariú, na interior do estado de São Paulo Hoje nós vamos falar do Mitsubishi Cup, várias reportagens para você, cada detalhe agora no programa Autodiário Jovem navegador em frente à estrada como profissional, o poder no comando delas, o que é preciso para pilotar estas máquinas? Os pilotos, um dia antes, recebem as instruções do briefing Dá para saber onde a lama, poeira e o canavial serão mais agressivos Vanderlei Cassol veio de Goiás A paixão pela terra fez do hobby motivos para conquistar vitórias Fui campeão paulista, a gente teve, foi vice-campeão dos sertões da categoria caminhões também Fui campeão do Mitsubishi Cup em 2005 Este é o navegador Felipe, ele tem 22 anos e é advogado De geração para geração já participa dos campeonatos há 9 anos Na casa a gente sempre foi fissurado por automobilismo e isso vem do meu pai também E meu pai que estava procurando um esporte automotor para fazer Aí a gente começou a fazer rali de regularidade Aí a gente se apaixonou, aí se perdeu aqui no rali Aí não dá mais para sair não Para participar de um rali é preciso, antes de tudo, paixão E para fazer parte deste campeonato é preciso estar atento aos detalhes das etapas A Mitsubishi Cup é um rali de velocidade que tem 7 etapas Campeonato Nacional em cidades diferentes E em cada uma das etapas a gente tem 3 provas Acontece as 3 provas no mesmo dia Desde aquela turma que vem para se divertir, para encontrar com os amigos Para trazer a família para um programa diferente E aqueles pilotos que só pensam em resultado, que treinam, que são semiprofissionais Adrenalina e controle Aqui a Mitsubishi Cup é certeza de muita gente participar e muitos profissionais Você já sabe, comer poeira, comer esse carro agora O Auto Diário volta rapidamente Uma cidade reconhecida pelo desenvolvimento sustentável Uma cidade que oferece uma educação de qualidade Um município que se preocupa com a formação desde o ensino fundamental até o ensino superior E não foi por acaso que a cidade se destacou na educação São diversos os cursos extracurriculares disponíveis para todos os munícipes Como a escola de idiomas que já abrange o inglês, alemão, italiano, francês e espanhol A inclusão digital também é um dos destaques do município A cidade ganhou o Centro Digital do Ensino Fundamental Com equipamentos de robótica e biblioteca informatizada É São Caetano do Sul, se tornando o maior município no estado Que atende alunos com o maior grau de gratuidade Essa é São Caetano do Sul Uma cidade para todos A Flap Multimarkas tem Ranger, prata completa, única dona R$ 64.800 Punto LX 1.4 2010 completo R$ 31.900 Picape Estrada 1.0 2008 Ar-condicionado e airbag duplo R$ 21.900 New Civic LXS Preto completo R$ 39.800 Bravo Absolute 2012 Prata top de linha R$ 57.000 Astra Hatch Advantage 2011 Preto completo Raridade R$ 34.800 Vectra Sedan Elegance 2011 Preto completo R$ 17.000 km rodados R$ 41.500 R$ 41.500 Os novatos chegam Flávio Pereira participa pelo primeiro ano Quem o auxilia é Alisson De 16 anos Ele garante que o garoto tem mais experiência Ele é novato na parte de idade Só que nem tanto na navegação Porque o pai dele já é navegador Então ele está aí já no meio desde os 4 anos E se ele participa desde criança das corridas Será que pretende ser piloto? Pilotar também deve ser legal Mas eu acho que pretende ficar na navegação mesmo E aqui o que chamou muita atenção São as navegadoras Já que nós não temos representante feminina No público do piloto Pelo menos nessa etapa aqui Nós temos representantes que mandam muito bem como navegador E ao meu lado para falar sobre isso Está a Josi Kerich É um prazer falar com você Eu vi que você mandou super bem aí na primeira etapa Parabéns Obrigada A gente tem tentado fazer o dever de casa da melhor forma E aí vem o resultado A gente está com o primeiro tempo na categoria E a gente fica muito feliz com isso Porque é sinal que está fazendo a coisa certa, não é? Com certeza Josi, a gente sabe que os homens falam Mulher no volante Mulher de... Porque você acaba quase ficando na direção total Pelo que eu fiquei sabendo Quem comanda mais aí é o navegador Como é lidar com isso? Quem está no seu piloto, que é o Gulten Como que vocês têm esse relacionamento? Então, o navegador numa prova de velocidade São os olhos do piloto É a consciência do piloto Então, o que eu falar, ele vai fazer Então, desde a primeira volta Eu tenho que passar as informações De uma forma muito clara Eu tenho... A gente recebe uma planilha Onde eu já tento extrair as informações importantes Por exemplo, se é uma lomba Que tem um trajeto que eu consiga acelerar Então, ele tem que passar full Ou não, ele tem que frear antes Isso tudo o navegador vai falar Se a gente errar Com certeza o piloto vai capotar Vai errar uma curva Vai perder... No mínimo, perder tempo Então, o que a gente faz é muito importante Junto com isso eu tenho equipamento Que é aferido pelo carro No carro, no caso Que é o Totem Onde eu vou ter toda a metragem Tem o rádio Que eu preciso estar ouvindo Falando com os outros competidores Se for necessário Então, tem um conjunto de coisas Que a gente tem que estar administrando Ao mesmo tempo E passando as informações De forma clara para o piloto E aí, vocês gostaram do programa de hoje? Muito contato com a natureza Velocidade e adrenalina É isso que o programa Alto Diário Vai trazer sempre para vocês As melhores reportagens E claro, correria, velocidade Mas sempre com muita segurança Nós que estamos direto aqui De Jaguariúna Do interior do estado de São Paulo Na Copa Mitsubishi Cup Que é fantástica Que exige muito controle De todos os pilotos Mas você Entre em contato com a gente DGABCTV Arroba DGABC.com.br Amanhã Às 9 horas da manhã Tem DGABC Mix Imperdível Até mais Tchau 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 Obrigado.